Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre DEPAC, vamos falar sobre déficit de atenção com hiperatividade, mas antes eu vou apresentar para vocês algumas lives que temos aqui para a semana, tá? Então hoje falaremos aqui em conhecer sempre o melhor caminho, nós vamos falar hoje com a Valéria Barão, fono, no dia 3 às 19 horas, iremos uma live com a nossa professora Kelly, então quem gosta de dançar é a hora de exercitar um pouco, né? Então a Kelly, professora de street, vai trazer street para vocês, então aproveitem. Temos no dia 4 do 6, live yoga para as crianças, como lidar com a ansiedade das crianças durante a quarentena. Então as crianças estão em casa, estão sentindo falta dos amigos, precisam gastar um pouquinho de energia e precisam se equilibrar um pouquinho também. Então teremos a nossa yoga com a nossa professora Alexandra. E na sexta-feira nós teremos uma live diferenciada, terá o nosso jantar gourmet. Nós teremos aí o nosso chefe Giovanni, ele é chefe no Dom Restaurante do Alex Atala e ele vai preparar um prato ao vivo para vocês. Então vocês também vão colocar a mão na massa, comprem os ingredientes, terá o momento de vocês cozinharem com a família e depois saborear um delicioso jantar. Então contamos com todos vocês às 19 horas na sexta-feira. E teremos a nossa festa junina também, no dia 13 do 6, sábado, a nossa live junina. Vai ser a partir das 13 horas, nós teremos brincadeiras, teremos o nosso bingo, música, muita música e a apresentação dos nossos alunos. Será uma live muito gostosa, teremos muita animação. Então vistam aí o traje de caipira, coloquem a roupa xadrez, preparem o cabelo, a maquiagem e venham curtir conosco uma festa junina. Hoje estou aqui, né? Está aqui conosco, todo mundo está me ouvindo. Está ouvindo, coloca no chat. Gostaria que vocês colocassem aí para a gente de onde vocês estão, se tem filho no Dom Bosco, se é gente de fora, se é professor, quem está aí coloca para a gente, de qual sede. E seja muito bem-vindo a esse encontro. Não deixem de curtir o nosso canal, convidem outras pessoas, compartilhem essa live, é muito importante. Nós vamos conversar bastante aqui com a Valéria, a Valéria Barão, e tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado. Então compartilhem essa live aí com duas, três, cinco pessoas para ser um momento de muito aprendizado. Está aqui conosco na sala, vou apresentar para você. A nossa Ana Paula, coordenadora aí do ensino médio da sede Santinês. Que bom estar aqui. Obrigada, Adriana, por poder propiciar mais esse momento de aprendizagem aqui no Dom Bosco para todos. Temos a Valéria, ela é fonoaudióloga, 30 anos aí na profissão, tem alguns alunos do Dom Bosco, que ela atende, então ela veio aqui conversar um pouquinho conosco. Seja bem-vinda, Valéria, agradeço muito a presença. Então vamos começar a conversar um pouquinho. A palavra é toda sua. Obrigada, Adriana, pelo convite. Estou muito contente, eu espero poder passar algumas informações úteis para quem estiver ouvindo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o DEPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central. e o PAC, para quem não sabe ainda, é o processamento auditivo central, a parte neurológica da audição. E esse transtorno de audição, ele ocorre quando há um impedimento das habilidades de analisar e de interpretar padrões sonoros. É uma dificuldade de lidar com a informação que chega pela audição. Então eu posso ter a audição do ouvido médio, ouvido interno, íntegra, mas essa informação chegando no cérebro tem um processamento alterado. E isso ocorre muitas vezes, crianças que têm na primeira infância otites muito frequentes, às vezes um ambiente muito pobre em relação à estimulação auditiva nos primeiros anos de vida, algumas lesões podem provocar também. A gente tem algumas correntes que afirmam a hereditariedade também, pode ser um fator. E os sintomas desse transtorno são alguns, muitas vezes, comuns. Então eu acho interessante a gente começar a prestar atenção, porque eles podem estar acontecendo com as crianças. Então aquelas crianças que solicitam a repetição da informação muitas vezes. Eu sei o que você falou, mas eu não entendi direito. Você pode repetir? Aquelas crianças que têm dificuldade para compreender em ambientes ruidosos, palavras de duplo sentido também, aquelas crianças que não entendem as figuras de linguagem ou as piadas com duplo sentido. Em relação à comunicação oral, você pode ter problemas de fala envolvendo alterações fonêmicas, problemas de linguagem expressiva, regras da língua portuguesa, um discurso desorganizado, sem muita fluência, vocabulário pobre. Aquelas crianças que falam, olha, eu quero te falar uma coisa, mas eu não estou encontrando a palavra certa, eu não lembro o nome daquilo. Quanto à comunicação escrita também, podem haver inversões de letras, algumas questões de trocas de sonoridade. Em relação ao comportamento social, são crianças com atenção curta, de tempo, atenção sustentada muito curta, facilmente distraídos, muito agitados, impulsivos, ou o oposto, muito quietos, isolados. Deixa eu ver, o que mais pode ser aqui. Geralmente, o desempenho escolar fica inferior ao que se é esperado, principalmente na leitura, gramática, ortografia, matemática. Problemas para organizar o pensamento, não só com relação à linguagem oral, mas à linguagem escrita, como colocar essas ideias no papel. Geralmente, são crianças que têm dificuldade para entender aquilo que lêem também, apesar de lerem bem. Vou falar um pouquinho sobre o que é o déficit de atenção. Então, os portadores de déficit de atenção, eles têm uma alteração na região frontal do cérebro, que é responsável pela atenção, pelo controle de inibição de impulsos, capacidade de memória, o autocontrole, organização, planejamento. E essa é uma alteração bioquímica. Ela tem o desdobramento, claro, está relacionado à atenção, e a hiperatividade, que é um comportamento extremamente agitado, e a aprendizagem fica muito comprometida com relação a isso. Valéria, você falou um pouquinho sobre esses comportamentos. Você poderia dar maiores detalhes? Que comportamentos a família, os pais, podem visualizar e perceber nos seus filhos, agora que estão em casa, que podem encaminhar ou dar essa projeção, essa possibilidade de ter a questão do déficit de atenção, ou mesmo do PAC? É, são crianças que não conseguem prestar muita atenção. Detalhes cometem erros por descuido, nos trabalhos, na escola, são muito distraídos. Parece que eles não estão ouvindo, quando você fala diretamente com ela. Não seguem instruções até o final, não terminam os deveres da escola, as tarefas, a obrigação, no tempo esperado. Têm dificuldade para organizar a vida de um modo geral, não só as tarefas, mas as atividades todas. Levita, não gosta de se envolver em tarefas que exigem esforço mental muito prolongado, perdem coisas necessárias para atividades, são desorganizadas com materiais, com tempo, com tudo, né? Eles são muito distraídos, esquecem com frequência as atividades do dia a dia, são crianças muito agitadas fisicamente, mexem-se muito na cadeira para comer, para assistir televisão, para fazer lição, mas você tem um desdobramento na vida social também, porque até para brincar é muito difícil, né? Eles não têm paciência, não se envolvem de verdade em nenhuma atividade, estão sempre a mil por hora, falam em excesso, respondem as perguntas de forma precipitada antes de terem sido concluídas, né? Não esperam a sua vez, têm muita dificuldade para esperar a sua vez, interrompem os outros no meio da fala, e é claro que esses são sinais que você pode encontrar em crianças de um modo geral, mas o que caracteriza a nossa investigação é que todos esses sinais, eles precisam ser vários deles repetidos constantemente, então você tem que entender que não é de vez em quando, pontualmente, seria comum a todos nós, mas quando isso se repete de forma muito intensa, a gente tem um dos critérios para que se investigue um déficit de atenção, é claro que outros critérios são levados em consideração, então vários desses sinais precisariam estar aparecendo antes dos sete anos de idade, isso não poderia estar acontecendo apenas num contexto, mas em pelo menos dois contextos, então na minha casa é assim, na escola também é assim, enquanto ele vai no clube também é assim, então eu vou entender que esse é um comportamento repetido com pessoas diferentes, em diferentes ambientes, né? Isso tem que trazer alguma consequência para a vida escolar, social, claro, né? Tem que ter desdobramentos, consequências aí que a gente gostaria que não tivesse, né? Então, esses são alguns dos critérios, a gente tem que avaliar direitinho, porque pontualmente o que eu citei como sintomas, como sinais, lógico, pode aparecer em qualquer pessoa, mas no déficit de atenção é uma coisa mais repetida. Valéria, a Rosa está perguntando aqui no nosso chat, a partir de qual idade isso pode ser observado? E aproveitando também, o que eu devo fazer se eu perceber que meu filho tem alguns desses comportamentos, né? O que eu devo fazer? Bom, a primeira pergunta, com relação ao déficit de atenção com hiperatividade, você pode perceber no bebê, já algumas características, são as crianças que não dormem direito, são extremamente agitadas, sono muito picado, são mais chorões, tem algumas características que já no bebê podem aparecer. Claro que a gente não vai sair correndo, né? Já nesse momento, mas quando você chega na idade escolar, e aí isso começa a ficar mais evidente, porque no dia a dia isso começa a ter um reflexo muito grande, a escola provavelmente vai perceber uma dificuldade de interagir com a criança, da criança com os seus pares, né? Com os colegas de sala. Aí a gente começa a investigar, e quando se pergunta, você encontra respostas, sim, desde bebê, eu já tinha algumas características, mas é claro, a gente não ligaria nesse momento a um déficit de atenção, seria muito precoce. Mas você tem características já de bebê. Ela perguntou uma outra coisa, né? É o que fazer. Bom, é, o que fazer? A gente tem que ter bons parceiros, eu acho, né? A gente tem que estabelecer vínculos de confiança com aqueles que cercam o nosso filho. Então, depois da família, a gente tem a escola como primeira instituição, né? Fora da família. Eu penso que quando a gente coloca o filho na escola, nós confiamos nos profissionais, né? A quem a gente está entregando o nosso filho. A parceria com a escola é muito importante. A escola é parceira. Estamos todos do mesmo lado, né? Então, escutar bem esses professores, escutar o que a escola está trazendo como observação, a partir daí procurar um profissional. Então, a avaliação, na verdade, você não tem um teste. Vou pular um pouquinho para o PAC. No PAC, você tem um teste. Você faz uma avaliação do processamento auditivo central e você vai mensurar em número a quantidade de acertos, a porcentagem de acertos para cada habilidade testada. Então, você tem ali um resultado preto no branco. No déficit de atenção com hiperatividade, você não tem isso, tá? A gente faz uma investigação, então, conduz-se aí um questionário, né? De avaliação, de características, para que essas pessoas possam começar a levantar aí algumas das... Ai, gente, desculpa, está tocando o meu interfone. Por isso, é um barulho, mas já atenderam, ok? A gente leva esse questionário para a escola, a gente leva esse questionário, eu, quando conduzo essa investigação, respondo também. Se a criança tem qualquer outro profissional que interase com ela, um psicólogo, um psicopedagogo, um professor particular, se ele fica com a avó, a avó responde também. A gente encaminha isso para um neurologista, né? E o neuro, a partir dali, vai conduzir a investigação. Às vezes, uma avaliação neuropsicológica e, a partir disso, ele vai conduzir e vai entender qual o procedimento que se toma a partir daí, né? Então... E, Valéria, pensando até nesse encaminhamento, né? Você falou do neuro estar fazendo, né, o processo de abordagem, de triagem para conhecer um pouco mais. E o que é que pode causar, né? Tanto o DEPAC quanto o transtorno do déficit de atenção? São hereditários ou não? Ou tem alguma situação que pode levar a esses transtornos, essas dificuldades? Sim. A gente tem. No DEPAC, a gente tem aquelas características que eu falei, né? Otítios muito frequentes, crianças que têm por alguma questão, até uma questão alérgica, né? Que a secreção vinda da alergia, ela vai para o ouvido médio e ela dá um rebaixamento na audição. O que não é, na verdade, uma deficiência auditiva, né? Porque é uma situação transitória de ouvido médio, onde você toma um medicamento e você pode controlar aquela situação. Mas uma criança que tem isso de forma repetida na primeira infância, ela pode, a partir daí, desenvolver uma alteração do processamento auditivo central. a gente tem, no déficit de atenção, tem um componente hereditário que é sabido, é percebido, sim. Mas a gente não tem só hereditaridade no déficit de atenção. A gente pode ter substâncias ingeridas durante a gravidez, né? Sofrimento fetal pode ser uma característica. As crianças prematuras podem trazer como consequência desenvolver esse transtorno, né? Problemas familiares não são uma causa, mas são um agravante para quem tem o quadro, tá? Mas não, não seria uma causa. A gente tem causas porque é uma reação bioquímica, tá? Então, a gente tem ali realmente alguma coisa diferente de ambiente. Ambiente poderia ser se você tivesse exposição a uma intoxicação, sei lá, uma exposição a chumbo, por exemplo, muito grande, né? E aí a gente poderia ter como consequência talvez o desenvolvimento desse transtorno. Problemas familiares, não. Nesse nível de... Nesse campo de problema, não, a gente não teria como causa, mas teria como agravante. Então, tem hereditariedade, mas a gente pode ter alguns outros fatores que venham desencadear esse problema. Em alguns... Com qual idade nós conseguimos ter um diagnóstico aí de DEPAC ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Existe uma idade para a gente ter um laudo? Na educação infantil a gente já consegue isso? Ou no fundamental? Quando a gente consegue esse laudo? Para o transtorno, para o DEPAC, para o distúrbio do processamento auditivo, a partir dos sete anos eu indico a avaliação. Antes disso, não acho conclusivo, né? Tem muitas colegas que nem fazem. É possível, sim, fazer a partir dos quatro anos, mas você testa poucas habilidades de forma não muito conclusiva. A gente tem uma maturação dessas estruturas neurológicas relacionadas ao DEPAC com 12 anos. Tem estruturas que vão maturar com perto de 12 anos, mas é possível a partir dos sete ter resultados conclusivos. Lógico, a gente respeita essa condição e vai avaliar de acordo com a idade. O DEPAC é a partir dos sete anos. O transtorno do DEPAC de atenção com hiperatividade é um pouco diferente, porque a gente não tem o teste ali, né? Então, quando a gente percebe as características mais acentuadas de forma repetitiva, aonde a escola sinaliza, a gente percebe em casa, às vezes, dependendo do grau dessa hiperatividade, na pré-escola, com certeza, você já tem ali uma investigação que pode ser conduzida. Nunca um profissional só fecha esse diagnóstico, tá? Então, a gente tem, até porque, como ele é uma reação bioquímica, não sei se eu vou me antecipar a alguma pergunta que talvez alguém faça, mas o tratamento é medicamentoso, né? E apenas o neuro que vai prescrever esse tratamento. Então, ele vai fazer uma investigação, talvez ele peça alguns exames, para que, principalmente crianças que têm história de quadro convulsivo, porque a medicação, para ser bem ministrada, ela precisa passar pelo médico que vai investigar, então, o que é competente a área dele. Mas dá para, desde pequenininho, já dá para começar a perceber. E, é claro, eu acho que tudo que é precoce, todo atendimento precoce traz uma qualidade de vida extremamente melhor, porque tudo isso que a gente está falando, esses casos, eles podem acontecer em comorbidade, então, eu posso ter um transtorno de déficit de atenção associado ao PAC alterado, posso ter associado a quadros de dislexia, então, eu posso ter um combo muito grande aí, mas tudo isso é tratado, e a gente, eu tenho pacientes que têm várias comorbidades, como essas que eu citei agora, e são crianças que nunca tiveram reprovação, crianças que estão em escolas de conteúdo, e quando eu falo conteúdo, eu não estou dizendo as escolas que seguem uma linha montessoriana, estou falando de escolas tradicionais, de conteúdo mesmo, e conseguem passar de ano, claro, tem uma assistência, tem toda uma adaptação importante de ser feita, por isso que o diagnóstico precoce é fundamental. E, Valéria, aproveitando, né, esse espaço da escola, e falando um pouquinho dele, durante esse período de quarentena, os alunos em casa, com os seus familiares, em aulas remotas, né, nós, no Colégio do Ombosco, temos aí tudo dentro do espaço, no presencial, sempre tivemos aí, desde educação infantil até o ensino médico, um grande cuidado, né, com esse aprendizado, como ele vai acontecendo no dia a dia, e o quanto os alunos estão aprendendo, compreendendo aquilo que está sendo oferecido para eles, e trabalhado com eles. Mas, agora, a pergunta, né, e a dúvida, acho que, de muitas famílias, é como eles, que estão agora em casa, tendo aula, aulas remotas, né, com uma outra estrutura de aula, e esse pai, e essa mãe, que tem os afazeres do home officer, os afazeres de casa, né, então, como fica tudo isso? Como é que os pais podem tentar se organizar, como eles podem ajudar esses alunos, no caso? Ai, está difícil para todo mundo, né? Acho que está muito difícil. Eu acho que, eu coloquei algumas, algumas dicas aqui, né, com relação ao processamento auditivo, acho que é o déficit de atenção, a gente tem algumas diferenças, justamente porque tem comportamentos onde você necessita da medicação, né, então, a criança que tem um déficit de atenção com hiperatividade, sem o medicamento, a gente tem muita dificuldade, realmente, para trabalhar. Imagina nessa época, né, mas vou falar um pouco sobre o processamento auditivo, acho que de um modo geral serve para tudo, né, então, antes de falar, chame, toque a criança, para garantir que ela esteja olhando para você, falar mais alto sem gritar, que é uma diferença muito grande, né, entre falar alto e gritar, falar pausadamente, articular mais as palavras, usar frases curtas, repetir a ordem algumas vezes a mais, né, quando necessário, garantir que ela compreendeu a ordem dada, pedindo para que ela repita aquilo que você solicitou, evitar dar várias ordens na mesma frase é fundamental, porque ela não vai cumprir, e essa é uma característica que a gente pode perceber bem em casa também, né, quando você fala, vá ao seu quarto, abre a gaveta, pega duas camisetas, põe uma em cima da cama, a outra você traz para mim, ele não faz, né, parece muito simples para a gente guardar essa sequência, ele tem muita dificuldade com isso, facilitar o ambiente que se discuta, eu acho que isso é fundamental nessa época, eu tenho feito atendimentos online, e eu tenho sentido essa dificuldade, porque muitas vezes o ambiente não tem a luz adequada, a criança não está sentada de forma atenta, existem estímulos, né, da família ali do lado, o cachorro toca campainha às vezes, enfim, e nesse momento é muito importante, porque na escola já existe um ambiente favorável para isso, e o professor que conduz, né, aquele ambiente, em casa está muito diferente, porque a casa virou tudo, virou escritório, virou sala de aula, virou tudo, priorizar atividades acho uma coisa importante nessa época, porque a gente tem uma atenção sustentada muito curta dessas crianças, então eles não vão conseguir sustentar quatro horas de aula seguidas, tá, como a gente tem nesse momento alguma coisa talvez a favor, porque você tem a aula online, mas você tem a aula gravada, então se você puder intercalar a aula gravada, colocar alguma coisa mais prazerosa no meio, talvez a aula de educação física, tentar fazer com que aquela atividade ela não seja de um tempo extremamente prolongado, tá, porque eles precisam de intervalos maiores entre as atividades, lógico, na medida do possível, porque essa é uma orientação que eu passo para a escola, e é claro que a gente sabe que na escola não dá, mas você fazendo a lição de casa com o seu filho, por exemplo, não faça, olha, tem lição de matemática, português, geografia, vou fazer tudo de uma vez, não vou fazer isso para essa criança, porque ele não vai ter produtividade se você insistir nesse esquema, né, então, já elas estão seguidas, então na medida do possível, tente fazer intervalos, colocar atividades talvez onde ele tenha mais facilidade, intercalada com aquelas de maior dificuldade, e isso são dicas aí que podem ajudar. Ai, eu não estou te ouvindo. Oi, você pode repetir, por favor? uma coisa que nós acabamos fazendo dentro do Dom Bosco até nesse sentido, inicialmente, começamos as aulas remotas, unimos as disciplinas, né, trabalhando com dobradinhas da maior parte delas, pensando nessa possibilidade do aluno já fazer, ficar um tempo maior com o professor, duas aulas seguidas, e ele ter mais produtividade, mas foi realmente o que nós acabamos percebendo, o desgaste dos alunos foi um pouco maior, e aí nós voltamos a trabalhar com o horário que nós trabalhávamos anteriormente, então, uma aula de matemática, depois vem a aula de história, depois vem a aula de inglês, então, tem as quebras, né, para que este aluno não fique tanto, tanto tempo ali com o mesmo professor, a mesma disciplina, por mais que se tragam estratégias diferenciadas, porque isso também nós pensamos muito quando falamos, né, nas dificuldades, em todos os alunos, né, cada um aprende de uma maneira diferente, é importante variar as estratégias, mas mesmo com as estratégias variadas, realmente, as duas horas, praticamente duas horas seguidas de aula, era um, nós sentimos aí um peso um pouco maior, aí depois mudamos, então, agora separadamente, dar essa, esse respiro, né, para eles se focarem e trabalharem nas diferentes disciplinas. Acho perfeito. tem tido um bom resultado. E uma coisa que também nós aí perguntamos sempre, é com relação à medicação, né, os alunos, nós temos, inclusive, alunos, né, que são medicados, e em alguns momentos o médico aumenta essa dose, diminui essa dose, o que que se pode falar um pouquinho para a gente da parte da medicação? Olha, essa é uma questão, né, é uma questão muito difícil, essa aceitação por parte dos pais de que essa criança precisa do medicamento, é um, é um, há um tempo para isso, né, dificilmente essa aceitação, ela vem de forma tranquila. A experiência que eu tenho é que as crianças bem diagnosticadas e bem medicadas têm uma qualidade de vida extremamente favorecida, elas mudam totalmente, elas brincam melhor, elas aproveitam a aula, há um preconceito muito grande, né, achar que a criança vai ficar dopada, que ela vai ficar paradona, muito pelo contrário, ela continua uma criança alegre, ela vai ser mal criada de vez em quando, ela vai continuar absolutamente normal, mas ela vai ter um controle inibitório, ela vai conseguir focar a atenção. Eu tive pacientes já, mais de um, que tomam inclusive nas férias, é um medicamento prescrito para as aulas, para quando você tem atividades que demandam atenção, mas você pode, então, interromper no fim de semana, nas férias, mas para crianças com hiperatividade mais acentuada, eu tenho pais que vão ministrar o remédio até nessa situação, de férias, de brincadeira, porque a criança consegue se concentrar, assistir um filme, ir ao cinema, ver uma partida de futebol, coisas que a hiperatividade e esse déficit de atenção não permitem. Então, você tem uma qualidade de vida tão superior que vem sendo o preconceito, o receio, daí eu vou voltar a dizer, você tem que se cercar dos melhores profissionais, daqueles que você confia, então, a escola, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o médico, as pessoas que você realmente confia, evita dar as gugadas, porque o Google traz informações boas, mas nem sempre, tem muita notícia confusa, a interpretação, às vezes, que a gente faz de um artigo pode não ser correta, então, acho que a melhor coisa é você se cercar desses profissionais. Quando eu participo dessa investigação, eu, inclusive, ofereço um livrinho, eu estou com ele aqui, eu vou até mostrar a capa dele. Está dando para ver esse livrinho? Eu empresto esse livro, ele quase não fica comigo, porque é um livro, eu acho que muito didático, não tem nada de técnico e tem muitas perguntas com respostas aqui, para que as pessoas tenham informação a partir de uma fonte confiável, então, acho que isso vai trazer segurança. Tem, lógico, um receio, a gente fica mesmo com medo, porque é uma medicação, enfim, tem muito preconceito em relação a isso, mas é assim como eu acho que existem remédios que controlam a hipertensão, que ajudam na diabetes, no colesterol, graças a Deus existem os remédios que controlam, né, os transtornos, os distúrbios, enfim, as necessidades que a gente tem, e o ganho é muito grande, mas existe essa questão, então, eu acho que é se cercar de pessoas confiáveis, né, para que você se sinta mais seguro nesse processo, porque uma vez que esse transtorno é real, só o medicamento vai trazer o equilíbrio, para que ele possa aprender, inclusive eu acho que às vezes existe uma dúvida com relação a distúrbios de aprendizagem, mas eu penso que quem não tem atenção não aprende nada, muitas vezes apenas medicando, ele pode ser uma criança que não tem comorbidade nenhuma, e aí ele consegue aprender, ele se alfabetiza, ele vai viver a vida dele, se com o medicamento a gente percebe que algumas dificuldades continuam, então a gente vai entender que existem comorbidades ali, né, com relação ao PAC, não é medicamento, é tratamento, o tratamento é um treinamento auditivo, acusticamente controlado, então, feito com fones de ouvido, e uma parte de linguagem que a gente estimula, vocabulário, uma série de outros exercícios que não necessariamente apenas os do fone, né, e o tratamento é esse, porque o cérebro tem uma plasticidade neural muito grande nessa área, e a gente pode, com estímulos externos, fazer com que essas habilidades enfraquecidas se fortaleçam, então o tratamento para o transtorno do PAC é terapia, né, com a fono mesmo, no consultório, não tem medicamento. Valéria, a criança, quando ela inicia com a medicação, isso significa que ela vai utilizar a medicação para o resto da vida, nunca mais ela vai parar com essa medicação? Sim ou não? Eu não sei, depende de cada caso, tá? A gente sabe que isso é um transtorno que vai permanecer com você, tá? Mesmo adulto, a gente tem adultos imperativos, que tem o déficit de atenção, mas aí o que eu acho importante é que quando a gente tem o déficit de atenção diagnosticado precocemente, você faz um tratamento medicamentoso, mas você faz um treinamento dessas habilidades, né? Então, você vai ter terapias de apoio além do medicamento, então você vai ter uma fono, você vai ter talvez um psicólogo, porque a autoestima ela fica muito baixa, né? Você não consegue nada, então o teu amigo tá lendo, você não, há uma comparação inevitável dentro de casa, entre irmãos, então você tem uma autoestima que fica bem abalada, porque você tenta, mas você não consegue, né? Então você começa a se achar muito diferente, diferente pra pior. Então você tem ali terapias que são necessárias, e aí você acaba treinando isso de uma forma diferente, quando você tem um diagnóstico precoce, você faz esse tratamento cedo. O adulto, ele tem uma condição diferente, né? Na verdade, de controle, a criança não, então você vê, é um esforço muito grande, principalmente atividades acadêmicas, atividades de trabalho, como é difícil pra aquele adulto, sem treinamento, sem medicação, manter a atenção, manter o foco, mas é claro, a gente amadurece alguns comportamentos, né? E aí a gente tenta inibir aquele impulso, aquela agitação, né? Aquela pessoa que fica... Eu tenho paz no meu consultório que quando eu explico as características, enfim, e que isso faz parte de um transtorno e que isso tem tratamento, muitas vezes eles falam assim, nossa, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu... Eu sempre tive, né? Eu tô me lembrando, quando eu era criança, eu sofri isso, sabe que até hoje eu trago algumas, né? Algumas questões. Então, a falta de informação de décadas atrás, né? E que hoje, graças a Deus, a gente tem mais acesso, ela faz muita diferença. Aquelas pessoas, tem adultos que a gente tá conversando e ele tá mexendo em alguma coisa com a mão, ele tá balançando a perna, né? Que são características que às vezes ele não consegue controlar. Então, a duras penas, o adulto tenta, consegue, talvez, inibir um pouco, e o adulto que fez esse treinamento e tomou esse medicamento, em algum momento, ele pode não precisar mais. Então, depende. Tem adulto que vai precisar e tem adulto que não vai precisar. Valéria, a Rosa tá perguntando aqui se o transtorno desce de atenção não for tratado, se isso pode acarretar doenças de ordem psiquiátrica na idade adulta? Olha, eu acho que ele traz muitas consequências emocionais, psicológicas, de autoestima, né? De aceitação. Eu acho que no seu círculo de amizades fica difícil. A gente percebe as crianças hiperativas, elas não conseguem brincar, né? Então, você acaba ficando, eu não sei se você desenvolve, eu não saberia te responder se você desenvolve doenças, né? Nesse campo psiquiátrico, mas eu acho que podem ser gatilhos pra quem tem predisposições pra algumas doenças. Sim, eu acho. Eu acho que tem, aquilo que eu falei com relação às causas, né? Então, você tem problemas familiares, não são causas, mas podem ser gatilhos pra piorar situações. Então, talvez se você tem uma predisposição a desenvolver algum transtorno psiquiátrico, né? Você passar por uma infância onde você não consegue aprender direito, não consegue brincar direito, não consegue ter amigos direito, eu acho que isso pode ser o gatilho pra disparar, sim, algumas doenças que são sua predisposição. Eu não acho que isso causaria, né? Eu acho que seria mais no gatilho mesmo. Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui, né? Na alfabetização, a dificuldade de memorizar as sílabas e quando estimulada a criança fica nervosa, chora, não consegue parar com as mãozinhas, com os pés, pega os objetos, isso pode demonstrar que essa criança tem algum tipo ou grau de distúrbio de atenção? Na idade da alfabetização, é em cinco, seis anos? Total, total. Ela quase falou a minha lista, né? De sintomas. Sim, sim. Eu acho que isso é super significativo, né? Precisa tomar muito cuidado porque do mesmo jeito que eu disse que eu escuto de alguns pais, nossa, eu acho que eu também tenho, eu estou entendendo, então, e fazendo algumas, né? Algumas ligações aí com comportamentos, a gente tem também um outro tipo de discurso. Ah, isso passa, é fase, bobagem. Sabe o que é? Meu cunhado é assim, e o meu marido é igualzinho. Fala, gente, isso não é sinônimo de normalidade. Na verdade, o cunhado e o marido também têm o problema, né? Não quer dizer que porque o pai é igual está tudo certo, é uma característica tipo o olho azul. Não é. O pai tem problema também. Então, a gente tem que tomar cuidado para, lógico, não vai pirar, né? De achar que qualquer coisa a criança está com problema, mas eu acho que dá uma certa atenção, né? Eu acho que essa lista que ela coloca, ela é bem significativa, né? A gente tem que entender por quê. Pode até não ser, mas alguma coisa é, porque vamos combinar. Não consigo aprender, não consigo ficar parado, não me mexo o tempo todo, não correspondo àquilo que é esperado, mesmo que dentro de um tempo, que a gente entende que as crianças podem ter um tempo, mas eu acho que o tempo ele vai até a página 2, que essa frase, ela pode ser péssima, né? Ah, ele aprende no tempo dele. Peraí, o tempo dele é hoje, né? Ele tem que idade. Então, o que a gente espera dentro de uma determinada faixa etária com a estimulação necessária? Se eu estou na escola e eu estou sendo estimulado, eu preciso responder dentro de um certo grau aquilo que me ensinam, né? Então, acho que tem que sim, acho bem significativo, tem que investigar. E nessa hora é muito importante a parceria, como você até mencionou anteriormente, a parceria da escola com a família, né? Eu acho, e eu acho assim, Ana, eu escuto muitas vezes, a escola fica num papel muito ingrato, muito ingrato, porque eu já escutei assim, quando a escola, e eu entendo assim, que a escola entende por que que ela vai indicar um acompanhamento em março, abril, para uma criança, e em outubro, para outra, porque chega a mãe de março, abril, e fala assim, você não acha um absurdo? Meu filho começou agora a escola, como é que já acharam o problema? Dá um tempo para o garoto. Se a escola indica em outubro, você está vendo? Me mandaram só agora. Por que que não me avisaram isso no começo do ano? Eu falo assim, olha, porque você tem que confiar na escola, caramba. Se a escola te mandou agora, é porque ela sentiu que ela tem, ela já enxergou alguma coisa. Por que esperar? Se a escola mandou em outubro, é porque ela precisou desse tempo para ser coerente, para não se antecipar. Então, aí eu vou voltar naquilo. Acho que você tem que confiar no profissional. Se é o padeiro, se é a escola, se é a fono, não sei. Não compra pão na padaria que você acha que o padeiro é porco. Poxa, então acho que você tem que confiar nos profissionais que você procura. e às vezes a escola, e eu acho que a escola é o grande parceiro, porque a escola tem profissionais que estudam, que se reciclam, que assistem palestras, que fazem cursos, que talvez os pais não tenham nem conhecimento do quanto estão estudando, estão se atualizando, estão cercados de profissionais, de psicólogos, de fonoaudiólogos. Então, confia no profissional e a escola é o grande parceiro. não está contra você, na verdade. E temos aqui a pergunta da Cláudia Camargo, então retomar aqui a pergunta dela. Ela pede para você mostrar o livro novamente, para que ela possa anotar, ver o livro. E ela fala, quando o TDAH recebe alta ou a medicação segue pela vida toda? O que você falou um pouquinho, acho que depende um pouco de cada um. Sim. de como toda dificuldade de aprendizagem, as pessoas vão descobrindo caminhos para lidar com essas dificuldades e às vezes precisam ou não continuar com essa medicação. Sim. E aí você vai fazer um acompanhamento, claro, com o neuro, que é quem vai conduzir e quem vai prescrever o remédio. existem pessoas, existem adaptações da medicação, então você... Desculpa. Você pode começar com uma medicação e sentir uma reação e o médico vai adequar aquilo, para que você não tenha nenhum efeito colateral, indesejado, enfim, que perturbe a sua vida. e o ganho, quando bem ministrado, é muito grande. Você tem uma série de medicamentos, você tem medicamentos, o mais conhecido é a italina, mas tem uma duração de três, quatro horas, você tem o conserta, que tem 12 horas de efeito, você tem um medicamento mais novo aí, que eles estão prescrevendo, com uma aceitação boa, que é Vivance, não sei, alguma coisa assim, não me recordo direitinho do nome agora, que também tem um efeito maior, de duração, mas sempre ministrado pelo médico, e ele vai acompanhar cada caso, e a gente vai sentindo as necessidades, tem muita gente que tem uma resposta tão boa, que suspende a medicação, eu não preciso mais, e volta tudo, mas isso a gente vê em várias coisas, tem gente que acha que remédio para pressão, estabilizou, não preciso mais, amigo, você vai tomar o resto da vida, se você parar, ela volta, então quem vai prescrever é quem vai suspender, eu penso assim, então você tem que se aconselhar com o seu médico. Valeria, a gente ouve muito de mães, né, ah, meu filho não tem déficit de atenção, imagina, ele fica horas na frente do computador, ele joga, ele fica na frente da televisão, né, é porque ele não quer aprender mesmo, ele não está a fim de estudar, então é porque ele não quer, né, e isso é verdade? é verdade que a gente escuta, mas não é verdade de verdade, né, é o que a gente mais escuta, não, ele fica uma hora e meia no videogame sem piscar, você não precisa dar nem comida para ele, e ele joga, ele passa de fase, ele evolui, ele zera o jogo, quer dizer que ele é bom naquilo, olha como ele presta atenção, existe uma coisa que se chama hiperfoco, uma atividade, uma pessoa, um jogo, altamente estimulante, pode fazer o papel da substância, entendeu, que você não tem no seu organismo, por isso você toma um medicamento, então é possível sim que uma criança que tem um déficit de atenção, ela fique horas no videogame, é super possível, você não pode ignorar aquela série de características, né, não é porque, então ele tem todas aquelas características que a gente falou, mas ele fica a tarde inteira no videogame, ah, então ele não tem nada, ele é um grandissíssimo malandro, olha, a malandragem, ela existe, né, lógico, a gente também não vai colocar tudo na conta do problema, mas a gente vai entender as características, a repetição dessas características, os ambientes aonde elas acontecem, não é só aqui, é ali, é lá também, e a gente vai levar isso para quem é competente, né, o hiperfoco existe, tá, e pode ser até numa pessoa, então você tem uma relação super boa com aquela pessoa e você vai lá, então o seu terapeuta de repente, nossa, na terapia ele é ótimo, ele presta atenção, ele faz, ele aprende, geralmente essas crianças, as crianças do transtorno transtorno de PAC também, eles vão sempre se favorecer do atendimento individual, tá, então as crianças do transtorno de PAC, num ambiente ruidoso, num ambiente aonde existem outros pequenos estímulos, não precisam ser só ruídos, mas movimentos, são crianças que se distraem muito facilmente, então ela vai se favorecer de um atendimento individual, e isso pode confundir um pouco, porque eu já tive colegas que diagnosticaram de forma errada pacientes que com elas tinham um desempenho muito bom, falaram assim, olha, desculpa, ele não quer aprender, ele não quer fazer, mas não investigou o transtorno de processamento auditivo, por exemplo, e ali você encontra a resposta do porquê ele não consegue se concentrar na sala de aula e na aula particular ele vai bem, né, então o diagnóstico correto, ele é a chave para tudo, tudo funciona a partir daí, né, então aí eu vou voltar sempre na mesma tecla, bons profissionais e confie, né, confie nos bons profissionais, e é isso, porque tudo isso que a gente está falando aqui tem tratamento, traz qualidade de vida, e aí eu vou falar uma coisa que eu digo muito para os pais dos meus pacientes, né, você tem que ser muito corajoso, porque a chance do seu filho é você, é isso, então aceitar e tratar aquilo que vier, porque essa é a grande chance, né, a gente não gostaria que o filho da gente tivesse nem um encravado, né, mas não é assim, então existem tratamentos, existem remédios, a vida pode ter muita qualidade, muita mesmo, depende muito da gente, né, como pais, é isso. chegando algumas perguntinhas, até vou pedir para os pais, os nossos convidados que quiserem também colocar alguma pergunta aqui no nosso chat, a Priscila Bijos está dizendo, né, quando você falou ali da parceria, da escola, dos profissionais, ela colocou, tão verdade, aqui trabalho em conjunto com as pros, minhas super companheiras, na estimulação do filhote, ele tem atraso de linguagem, então existe essa parceria, e a Aline está perguntando, né, uma criança que tem com o TDAH, ela pode ter um ótimo desempenho escolar? Olha, ela poderia, porque não necessariamente ela tem uma questão de inteligência, tá, ela não tem uma substância que trabalha, eu até separei aqui um pedacinho, vou até ler para você aqui, ó, o que parece estar alterado nessa região cerebral, né, do lobo frontal, é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, então, principalmente, dopamina, noradrenalina, que passam informação entre as células nervosas, que são os neurônios, então, se você, através da medicação, propicia ao organismo essa substância, que você não está, o funcionamento dessa substância está sendo ineficiente, você, e for apenas isso, você vai aprender tudo, eu já tive pacientes que não alfabetizavam, e que a partir do momento que fizeram o tratamento medicamentoso, as terapias abriram todas as portas, tiveram altas, né, da fono, da psicóloga, enfim, vida que segue, então, não é uma questão de inteligência, não necessariamente você tem uma questão de aprendizagem, agora, eu acho que se você não tem atenção, você não aprende nada, absolutamente nada, que não seja altamente estimulante, então, a gente tem um treinamento aí, de manter a atenção em todas as tarefas, eu odeio matemática, mas eu tenho que prestar atenção nessa aula, e eu vou prestar atenção nessa aula, mesmo que eu não goste, para essas crianças, isso é impossível sem a medicação, né, aí ele vai prestar atenção no videogame, então, ele pode ter uma vida, ele vai ter, na verdade, não é que ele pode, ele vai ter uma vida acadêmica normal, desde que seja diagnosticado o déficit de atenção e tratado da maneira adequada, não necessariamente tem um problema de aprendizagem, mas a gente vai descobrindo isso conforme a gente vai, eu acho que o primeiro passo do diagnóstico correto, tratar esse déficit de atenção, para a gente ver a partir daí como ele responde à aprendizagem, se ele tiver questões, aí a gente vai ver as comorbidades, então, ele pode ter uma dislexia associada, ele pode ter um distúrbio de aprendizagem, enfim, né, mas aí pode sim, ele terá, na verdade, uma vida normal na escola, vai aprender tudo. aí eu vou compartilhar mais um pouquinho a experiência do Dom Bosco, né, nós vemos os nossos alunos que têm um acompanhamento adequado, que são dedicados, né, porque nós também conhecemos que existem situações dos alunos que não muito bem acompanhados, se acomodam em cima do laudo, aí eu falo mais dos mais velhos, dos adolescentes que já têm um grau de consciência daquilo que está acontecendo, mas nós percebemos que os alunos que são, têm um apoio, têm um acompanhamento, têm a consciência da sua dificuldade, ele acaba tendo um bom resultado, né, nós vemos pelas próprias avaliações, as avaliações externas que acontecem, os próprios vestibulares, né, em algumas situações nós presenciamos e vimos alunos com dislexia, déficit de atenção, com processamento auditivo, que passaram pela escolaridade, tendo esse apoio, esse acompanhamento, e conseguiram ter excelentes resultados nesses vestibulares, nos exames que eles são cobrados, porque tudo vai como você falou, né, Valéria, é uma questão de treino também, né, treino com o entendimento para todos, né, de uma prova, uma avaliação do Enem, uma avaliação de um vestibular, que são os exames que todos eles, no final, aí terão que passar, mas esse treino, junto com o acompanhamento e a consciência de qual é o melhor processo para a aprendizagem, tem mostrado que realmente os alunos conseguem superar suas dificuldades e dar um encaminhamento aí na sua vida, né, acadêmica, cotidiana. até porque a gente faz as adaptações necessárias, né, para que as condições de avaliação sejam justas, na verdade, é isso que a gente busca, né, então, quando você falou do vestibular, né, então tem um paciente disléxico que me ligou essa semana, ai, eu preciso que você me encaminhe aqui, um laudo atestando aqui, né, o nosso trabalho, porque eu estou fazendo a minha inscrição no Enem, e ele tem dislexia, então ele tem uma prova adaptada, porque essas questões que a gente está falando, elas não são questões aonde você tem um déficit intelectual, né, são pessoas com inteligência, ok, ninguém, né, pode até ser, mas aí é outra questão, né, que a gente está falando de transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, ou do PAC, ou mesmo da dislexia, não tem nada a ver com o QI, né, a gente tem aí adaptações para que o aluno seja avaliado, então a minha orientação é essa, eu sei que a escola faz isso, ele seja avaliado pelo conteúdo, o que a gente vai adaptar nunca é o conteúdo, é a forma, né, então eu vou avaliar para um disléxico, ele se favorece no oral, ele sabe te explicar, mas ele não sabe pôr no papel, então ele vai fazer essa avaliação de forma oral, ou eu vou complementar a avaliação chamando esse aluno, né, falar, olha, eu não entendi direito o que você escreveu aqui, você podia me explicar? E ele provavelmente, se ele souber a matéria, sim, ele vai te explicar, e você vai avaliar pelo conteúdo, né, então, o que você falou com relação à acomodação em cima dos laudos, é uma verdade, né, existe, é muito triste, porque o laudo, ele não é uma muleta, né, ele é a porta que vai abrir o equilíbrio na avaliação, então, a gente entende que essas crianças, esses adolescentes, né, eles estão sendo avaliados da mesma forma que outros que não têm a necessidade que ele tem, que não têm o transtorno, o distúrbio que ele tem, então, o que a gente vai fazer é avaliar a maneira de, o que a gente vai fazer é modificar, adaptar a maneira de avaliar, mas sempre avaliando o conteúdo, porque são crianças inteligentes, né, e aí, com os tratamentos, a gente sempre volta para o mesmo ponto, né, os tratamentos adequados, diagnósticos corretos, bons profissionais, vão fazer com que a gente equilibre o emocional com o intelectual, né, com o social, e há maneira de fazer isso, desde que a gente faça essa corrente do bem, né, então, é escola com família e os bons profissionais que vão assistir, então, se é no caso, eu for um audiólogo, é psicólogo, é psicopedagogo, o médico, né, é isso que vai fazer a coisa, é trazer qualidade de vida, e é super possível, é totalmente possível, né, e eles vão fazer a faculdade, vão ser ótimos profissionais, né, a gente tem, ó, eu tenho uma lista aqui, eu queria até falar dela, pessoas conhecidas com déficit de atenção, vou falar algumas pessoas que todo mundo conhece aqui, o Steven Spielberg, o Einstein, o Leonardo da Vinci, o Walt Disney, John Lennon, o Ziraldo, pessoas que têm déficit de atenção, e são geniais, e são fantásticos, e são pessoas, né, que agregam muito, agregaram obras, né, sensacionais, eternas, enfim, isso não é limitação, né, eu acho que a limitação é a falta de informação, aí a gente está limitado realmente, quando a gente não tem informação, quando a gente não, não vai atrás, né, não aceita, aí, esse é o grande problema, né, o resto a gente tem solução. É, nós temos as duas últimas perguntas aqui, né, passou muito rápido o nosso tempo, caminhamos até uma hora, a Aline está perguntando, se pode se dizer que existem graus de déficit de atenção, leve, severo, moderado, e por aí vai. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que você pode ter, principalmente na hiperatividade, aí, associada, eu acho que você pode ter grau, sim, eu vejo diferença, eu tenho vários pacientes com déficit de atenção, e, e são, de comportamento muito diferente, gente, as características, elas aparecem, talvez, de uma forma menos acentuada em alguns, mais em outros, a gente pode ter grau, sim, mas tudo merece tratamento, tudo merece, e eu acho que também você está falando de pessoas, né, e as pessoas são diferentes, então, a reação de um dentro de um quadro e a reação de outro tem a ver com outras coisas também, né, com a tua personalidade, sei lá, com o seu jeito, então, naturalmente, as pessoas são tão diferentes, né, você tem pessoas que são mais reservadas, pessoas que são mais explosivas, então, isso não muda, aí, talvez isso ajude até a deixar mais acentuado, mas tem, acho que tem grau, sim, mas todo mundo merece o mesmo caminho de tratamento. Valéria, agradeço, então, agradecendo aqui, excelentes colocações da nossa fono. Muito obrigada, eu estava nervosa aqui, mas fiquei olhando aqui, sem ver todo mundo me olhando, eu falo melhor. Dá um friozinho na barriga, né? Ah, dá, mas eu gostei muito, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo papo, espero ter ajudado as pessoas, de alguma forma, ter trazido alguma informação que ajude aí o pessoal nessa época de quarentena, né? Mais paciência dentro de casa, né? Que vai passar, tudo isso vai passar. Então, obrigada pela participação, obrigada, Ana Paula, obrigada a todos os participantes por estar aqui essa noite, compartilhando com a gente mais uma noite de live, traz muitos conhecimentos para vocês. e não esquecemos aí das próximas lives da semana, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que vocês acompanhem conosco. Nós temos agora, no dia 3 dos 6, às 19 horas, a nossa live com a Kelly, vamos dançar um pouquinho, a gente precisa disso, todo mundo está trabalhando muito, então precisa exercitar o corpo nesse momento. Temos aí, no dia 4 dos 6, às 20 horas, Yoga para as Crianças, com a nossa professora Alexandra, as crianças também estão precisando desse momento aí de concentração, de equilíbrio, tanto corporal, quanto mental. Então, participem também da nossa live. e na sexta-feira, nós teremos uma live diferente, será o jantar família Dom Bosco, o chefe Giovanni Carneiro, ele é chefe do restaurante Dom, do Alex da Tala, ele vai cozinhar conosco. Então, comprem os ingredientes, ele vai fazer uma entrada, que é uma salada de tomate e cereja, depois ele vai fazer o prato principal, ele, quando eu falo ele, vocês também, viu? Vocês vão comprar os ingredientes, vão colocar a mão na massa, vão fazer escalope de filé mignon, com batata e farofa, de banana da terra, e vão para terminar uma sobremesa, com cada mole e com morangos. Então, ele vai ensinar a todos, inclusive a mim, né? Preciso aprender a cozinhar também, e aí, vocês vão com a família, com os filhos, convidem todos, e aí, a gente pode fazer um jantar. Não estamos podendo ir para restaurantes no momento, teremos um restaurante dentro de casa, e preparado aí por vocês, com muito carinho. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos, obrigada Valéria, obrigada Ana Paula, e aí, continuaremos da nossa parceria, porque mesmo longe, estamos sempre conectados com vocês. Um grande abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.